Olá pessoal, aqui quem tá falando é o professor Simão. Na última aula, que foi a aula número 5, nós concluímos com o passo 14. No passo 13 a gente determinou o fator de forma. No passo 14 a gente determinou o fator de carga, de 1,5. Hoje nós vamos para a aula número 6, começando com o passo 15, que é o cálculo da tensão máxima atuante no dente da engrenagem, nos dentes da engrenagem. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz esse dimensionamento aqui. Olha só, o que é que nós temos? A tensão máxima, a flexão no pé do dente, vai ser dada por FT, onde FT é a força tangencial, vezes o fator de forma, dividido pelo produto da largura da engrenagem, pelo módulo médio recalculado, pelo fator de carga, tá? Vou copiar a formulinha aqui para a gente substituir os valores, né? E podemos fazer os cálculos aqui. Então, podemos fazer assim, ó. Pode fazer 6.701 vezes o 2.08, dividido por abre 26 vezes 2,5 vezes 1,5. Fecha igual. Tá aqui, 142,95 N, por milímetro quadrado, né? Então, esse aqui, essa é a tensão máxima, né? No pé do dente, em megapascal, N, por milímetro quadrado, ok? Agora vamos para o passo 16, que é a análise do dimensionamento, tá? Bom, tá aqui, ó. No passo 15, né? A gente viu que a tensão máxima, a flexão no pé do dente era de 142,95 megapascal, tá aqui, ó. Tá? Mas a tensão admissível do 86,40 é de 200 megapascal. Então, como a tensão máxima é menor do que a tensão admissível, a gente conclui que o pinhão está apto a suportar a transmissão, tá? Mas, no próximo passo, a gente vai fazer um cálculo para checar se o pinhão não está superdimensionado, tá? Porque vocês estão vendo que 200 megapascal é relativamente maior, né? Parece que é bem maior do que a tensão, a tensão admissível está aparecendo bem maior do que a tensão máxima, ok? Então, vamos ver se o pinhão não está superdimensionado, tá? Isso a gente vai fazer aqui no passo 17, ó. Opa. Então, a gente vai recalcular a largura do pinhão usando a tensão admissível do material, tá? Para, como eu falei, verificar se ele não está subdimensionado, não está errado aqui, né? Superdimensionado, ok? Da fórmula da tensão máxima, a gente obtém a largura do pinhão, né? O recálculo da largura do pinhão usando a tensão admissível do material. Então, a tensão máxima, a flexão no pé do dente, né? A gente está substituindo pela tensão admissível do material. Ft é a força tangencial, que é o fator de forma. B1 é a largura recalculada do pinhão e MnR é o módulo médio recalculado, tá? E E está aqui, ó. É o fator de carga, tá bom? Então, vamos calcular o B1 aqui. Deixa eu trazer a calculadora. Vamos lá. Nós vamos ter 6.701 vezes 2.08, dividido por 2,5 vezes 1,5 vezes a tensão admissível do material. Fecha igual, tá? Nós chegamos a 18,58 milímetros, aproximadamente 19 milímetros, tá? Bom, como a gente tinha dimensionado a largura com 26 milímetros, o pinhão realmente está superdimensionado em 7 milímetros a mais do que o valor recalculado com a tensão admissível, tá? Então, redimensionar os 26 milímetros originais para um valor menor, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha. Isso aqui é a opção minha, tá? Eu vou aplicar um coeficiente de segurança de 1,2, tá? Por que 1,2? Por experiência e por ser um dos menores coeficientes de segurança recomendados, tá? Você simplesmente aumenta em 20%, obtendo assim uma largura do pinhão de 19 vezes 1,2. Tá? Aqui, ó, 19 vezes 1,2, tá? Aproximadamente 23 milímetros. Então, reduzimos aí a engrenagem de 26 milímetros para 23 milímetros, tá? Como sendo a largura do pinhão. Tá bom, turma? Então, é isso aí, pessoal. Terminamos aqui a aula 6 com o passo da nossa marcha de cálculo, com o passo 17. Próxima aula, aula 7, tá? Começamos com o passo 18. Tá bom, turma? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só e eu espero vocês na próxima aula. Até lá.